Oi, oi gente! E aí, tudo bem? No vídeo de hoje vamos de swatch, resenha, decoração e comparação de esmaltes com essa coleção dona de mim da Nath. Acho que é um dos primeiros vídeos de esmaltes Nath que eu trago aqui no canal, que é assim de swatch da coleção inteira. Não costumo comprar muito das coleções da marca, sempre que eu vejo a coleção mais nova deles. Já passou um tempão, mas dessa vez eu encontrei na minha loja preferida na cidade de Guaratinguetá, na Louca por Esmaltes, inclusive sigam eles lá no Instagram, porque sempre tem novidades e várias marcas de esmaltes lá. Essa é uma coleção com seis cores de esmaltes, sendo que um deles é um tom perolado, cintilante, pra colocar como cobertura em cima de outro esmalte, mas também dá pra usar sozinho, tá? E tem alguns esmaltes cremosos e outros esmaltes que tá como cremoso, mas tem um certo brilhinho perolado. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se for a sua primeira vez e bora conferir de pertinho essas cores maravilhosas. Começando com o É Sobre Isso, ele é um rosinha bem clarinho, que tem uns brilhinhos de leve ali, dependendo da iluminação dá pra você conferir os brilhinhos. Gente, fica lindo, lindo. Todos os esmaltes são 5 free, tá? E em seguida tem um tom de azul, meio lilás, dependendo aí de como você tá enxergando. Eu olho a ela também, super, super bonitinho. E ele também tem uns brilhinhos, que dependendo de como você mexe a unha, a mão, o brilhinho fica com um tonzinho roxinho. E eu achei super fofo, gente. Aí tivemos uma surpresa com a retada, que é esse verde, esse tom de verde água, muito lindo, por sinal. Porém, o meu pincel veio todo cagado. Gente, o pincel veio todo problemático. Eu até tentei fazer o conserto do pincel depois, num outro vídeo, e eu já postei esse outro vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês conferirem consertando o pincel, pra vocês verem o que que deu. Bom, mas na hora, como eu tava gravando, eu fiquei decepcionada com o pincel, e fiquei pensando, e agora o que que eu faço? Aí eu falei, vou continuar, porque eu não tinha muito tempo, né? Quando tem que aproveitar, quando o filho não tá em casa pra eu gravar os vídeos. Então, continuei assim mesmo, e deu pra fazer a aplicação. O próximo é um roxão, é o Minhas Regras. Esse roxo bem vivo, bem intenso, é um roxo cremosão mesmo, não tem nada de brilhinho, de cintilância, não. E achei ele bem vivo, bem forte. Por último, mas não menos importante, essa é das Braba. Gente, que rosa bonito, né? Ele é um tom de rosa mais fechado, assim, mais, como é que fala? Mais orquídea, mais violeta. As minhas definições são sempre muito boas, como sempre. Então, né, por favor, deixa um like pra mim. Eu gostei bastante dessa cor, achei que ela fica bem bonita, e cobriu bem ali, logo na primeira camada. As cores que eu achei que não cobriram tão bem, nem com duas camadas, foram o rosinha clarinho e o azul clarinho, que é o Olha Ela e o É Sobre Isso. As demais cores cremosas, eu achei que cobriram super bem na primeira camada, e na segunda, pra fechar, ficaram perfeitas. Agora, do azul clarinho e do rosinha clarinho, eu acho que precisava até de uma terceira camada, viu, gente, pra ficar mais bonitinho. Mas eu finalizei com duas camadas mesmo, e é isso. Achei todas essas cores bem bonitas, e se for analisar um pouco mais de perto, dá pra ver, na iluminação natural principalmente, dá pra ver os brilhinhos do rosinha e do azulzinho. Mas, assim, é algo bem sutil, bem suave. Não é algo com glitter, não, não é um esmalte com glitter, nem nada. É um brilhozinho perolado, bem de levinho, acho que mais pra dar um efeito de brilho mesmo, dependendo da iluminação, de como você mexe as mãos. E acho que fica um charme, eu gosto. Eu finalizei todos sem extra brilho nenhum, tá? Só com esmalte, tá? Dependendo aí, eu, enfim, assim, no dia aqui não tava nem muito calor, nem tava frio, não tinha vento, não tinha nada. Mas, mesmo assim, ficaram algumas bolinhas. Depois, quando ele começou a secar, começou a sair algumas bolinhas. Então, é um esmalte que precisa de um top coat bom pra finalizar, pra evitarem as bolinhas, sabe? Então, eu recomendo vocês, finalizem sempre com um bom top coat, qualquer esmalte. Agora que vimos os cinco esmaltes cremosos, vamos com Vai Garota, que é um esmalte mais cintilante. Ele tem uma cintilância mesmo. E, apesar da cintilância dele, ele não é transparentinho. Ele tem uma cobertura boa, tanto que ele cobre bem a unha aí com uma camada apenas. É um tom clarinho, branquinho, mas com um fundinho levemente azulado. Bonito. Tem gente que gosta, que adora ele pra usar por baixo de esmaltes branquinhos, translúcidos, que eu acho que fica charmoso demais. Tem gente que gosta de passar ele por cima de outras cores. Eu vou fazer aí depois, então, fiquem aqui até o final do vídeo. O que vocês acharam? É um tipo de cintilante que você compra normalmente? Agora eu vou passar ele por cima de todos os esmaltes, pra vocês verem como que fica. O cintilante ou esmaltes mais transparentinhos, a gente costuma usar pra dar acabamento em cima de esmaltes de outras cores. Porque eles acabam transformando a cor do esmalte, mudando tudo, deixa as vezes mais bonito, fica um negócio diferente, bem bonito. Eu gosto de fazer essas misturinhas de esmalte, vocês gostam? Achei que ele combinou muito com os tons claros. Achei que ele dá uma transformada legal nos tons, até no tom roxo escuro ele transformou bastante, né? Deixou aquele tom mais cintilante com o roxinho meio com azulado. Gente, eu gostei, gostei dele no rosa. Mas o que eu mais gostei desse perolado, desse cintilante aí vai garota, foi por cima dos tons clarinhos. Achei que em cima dos tons clarinhos ficou um charme. O que vocês acharam? E agora, bora com uma decoração super básica aqui. Pra variar, vou usar o pétala da Colorama, é maravilhoso o pétala. Vou passar duas camadas dele em todas as unhas, porque eu quero uma unha um pouco mais natural. Mas eu não quero ela do tom natural da minha, eu quero ela aquele natural, aquele rosadinho natural, sabe? Que o pétala deixa, acho ele perfeito e transparentinho. Porque a gente vai fazer uma inglesinha e eu vou usar algumas cores dessa coleção da Nath. Vou usar o é sobre isso e o olha ela. Vou usar um carimbo, então o esmalte de baixo, ele já tem que estar um pouquinho seco. Alguns minutinhos é o suficiente, tá? Aí eu passo um pouquinho no carimbo e vou com o dedo pra fazer a carimbada, porque eu quero bem esse contorno aí da unha e com o carimbo é bem mais prático, bem mais fácil. Às vezes a minha inglesinha sai gordinha ali, cheia de esmalte, então eu acabo dando uma ajeitadinha com o dedo mesmo da outra mão, bem de leve, dá uma batidinha pra tirar aquele excesso e daí fica legal, fica tudo certinho. Eu fiz intercalando as cores, então eu usei o azulzinho no indicador e no dedo anelar e o rosinha nos demais dedos, intercalando o azul com o rosinha. Pra finalizar essa decoração, uma florzinha. Vou fazer duas florzinhas, na verdade, nas duas unhas aí, no dedo médio e no anelar. Aí eu pego o esmalte branco e o lado, você pode pegar o palito que você usa pra limpar o borrado da unha mesmo, aí você coloca ele bem de forma lateralzinha, assim, sobre umas gotinhas de esmalte branco. Quando você posiciona ele dessa forma, ele consegue pegar o esmalte ali naquela lateral. E daí, na hora de colocar sobre a unha, pra fazer uma pétala da florzinha, é muito mais fácil. Gente, tentem em casa fazer com palito que é super fácil. Você vai devagarinho, posiciona em cima do esmalte, pega a gotinha do esmalte, aí em cima da unha, primeiro você faz o miolinho pra você conseguir se centralizar, né, e daí vai fazendo as pétalas em volta. Tem unha que, dependendo do tamanhinho das pétalas, aí você consegue fazer cinco, seis pétalas, enfim. Dá pra brincar bastante e é super fácil. Não parei por aí, não. Vou colocar umas pedrinhas também, pra ficar algo super fofo. Ah, eu tenho... Tinha essas pedrinhas? Eu precisei de umas pedrinhas bem pequenininhas, pra ficar algo bem charmoso, e a pedrinha é que vai ser o miolinho da nossa flor. Então, eu peguei com essa canetinha que eu tenho, que é Pegstrass. Ela vende na Shopee, tá, gente? Vende lá na Louca por Esmalte, também vende na Shopee, então eu deixo até link da Shopee aqui embaixo na descrição pra vocês. Coloco ela ali em cima daquele pontinho branco. Vocês viram que antes de eu colocar o Strass, eu passei uma gotinha de base, qualquer tipo de base transparente ali em cima, porque já tava seca aquela gotinha branca, então não ia colar. Então, eu tive que passar um pouquinho de base, ou você pode pingar um pinguinho de cola pra unha postiça, ou um pinguinho de base que cola, finaliza tudo com top coat, e vai ficar maravilhosa, dependendo da sua rotina do dia a dia, essa unha com essas pedrinhas, ela vai durar a semana toda. Eu achei uma fofura essa decoração. Me conta, vocês gostaram? E agora eu trouxe comparação pra vocês de dois esmaltes aí. Vou fazer primeiro do Vai Garota e o Torrica da Dylos, que são dois cintilantes. Olhando pelo vidrinho, eles parecem muito. Até quando eu peguei o Vai Garota, que eu ainda não tinha passado na unha, eu falei, nossa, ele parece muito o Torrica da Dylos. Vou pegar o Torrica. Só que tem uma boa diferença entre eles. O Torrica, ele tem uma pegada mais transparente, de transformar o esmalte, mas dá um efeito bem mais sutil. Já o Vai Garota, não. O Vai Garota, ele é pra se mostrar mesmo, entendeu? Então, ele realmente muda totalmente a cor do esmalte baixo. Ele não dá algo sutil, uma transformação sutil, um efeito sutil, não. Ele realmente dá o impacto nele. Aí depende do que você mais gosta mesmo. Já o Torrica é algo super sutil. E eu acho que tem uma diferença também, que o Torrica, ele não é totalmente cintilante. Ele é meio transparente. E daí esses brilhinhos dele mudam, dependendo de como você mexe. Ele também tem esse fundo azulado, sabe? E dá pra você ver uns flakes de brilho ali, dependendo de quando você aproxima bastante a unha. Os dois ficam lindos na iluminação. Os dois ficam lindos, os dois ficam bonitos. Depende mais do gosto mesmo. E agora que eu achei idêntico também o É Sobre Isso, e dançar um shot agarradinho da Colorama. Achei os rosinhas idênticos. Inclusive, o da Colorama também tem essa pegada de perolado, dos brilhinhos perolados. É clarinho do mesmo jeito, tem essa pegada dos brilhinhos perolados. Inclusive, já fiz vídeo dessa coleção da Colorama aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês conferirem, tá? Eu passei tudo na mesma unha, porque era justamente pra comparar a diferença de um pro outro. Porque se você olha e enxerga a mesma coisa, é porque eles realmente são idênticos, concorda? Passei duas camadas de cada lado da mesma unha ali do polegar. E, gente, eu fiquei chocada. O da Colorama, ele é mais forte, ele é um pouco mais intenso. O da Nath, ele é mais clarinho. Ele precisaria de uma terceira camada pra chegar aí no da Colorama. Mas, eles são super, super parecidos. São muito parecidos. Muito. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Que me diga o que vocês acharam da decoração, dos swatches, das comparações, de tudo. Tem alguma sugestão de decoração, de marca ou coleção de esmaltes que vocês querem que eu traga pra cá? Então, comenta aí embaixo nos comentários, que eu vou analisar certinho. E é isso, gente. Me siga lá no Instagram, no TikTok. Tô todo dia no Instagram. Deixa seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, se for a sua primeira vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho